O aquecimento aqui é caprichado. Ele está caindo. Segura o dedo. Isso. Isso. Joelho. Segura. Força lá perto. Essa é a aula de dança para criança que acontece na Casa Corpo. Um espaço aconchegante voltado para música e dança. Quem comanda a meninada é o Hilton, que é dançarino profissional e professor. Ele conta que aqui a forma de ensinar é diferente, bem mais lúdica. O nome já diz tudo. Dança de dançar. Essa dança nossa é uma dança mais de experimentação, de conhecimento do seu próprio corpo e das potencialidades que a gente tem dentro do universo da dança. Claro que a gente vai passar pelas técnicas e pelas modalidades de dança, mas esse momento agora é um momento de descoberta e de apropriação do seu próprio corpo. Olhando de fora, parece que as crianças estão se divertindo muito, mas é melhor saber disso deles mesmos. A aula é muito legal assim, experimento muito legal assim, de dança, instrumentos assim na segunda, sabe? O que você acha da aula? Legal. Estava vendo ali que você estava pulando e mexendo os braços. Não cansa não? Não. Não. Não cansa. Eles se divertem e gastam muita energia também, para a alegria dos pais, que acompanham tudo de pertinho. A dança é uma atividade completa, atividade física, assim, é uma necessidade da criança. A gente vive numa realidade onde as crianças vivem em apartamento, onde elas não têm o tempo de correr, de jogar queimado, como antigamente, de brincar de pique. E isso, assim, atrapalha, assim, na profundidade do desenvolvimento desse ser humano no futuro e a gente não faz ideia do quanto. Quer saber onde é que fica esse espaço? Tem erro não. Fica na rua 243, no setor universitário, bem ao lado da ponte da Marginal Botafogo. Olha só, bem aqui que funciona, a casa é corpo. Esse projeto foi beneficiado com recursos do Fundo de Arte e Cultura Estadual. Por isso, o valor da mensalidade é quase simbólico, apenas 30 reais. Durante esse semestre, além das atividades desse projeto, a gente vai ter atividade de outros projetos, de outros grupos que participam da casa. Então, vale a pena acompanhar nossa programação.